Muito bem meu povo, estamos de volta com mais um Festival de Compactos do Campeonato Estadual. E o Leão da 12 veio até Natal para enfrentar o ABC. O ABC já escalado com Van Eyre, Velton, Gustavo Bastos, Léo Fortunato, Márcio Passos, Alex Juan, Naldinho, Echeverria, Nando, Lúcio Flávio e Jones Carioca. Esse é o esquadrão do técnico Geninho. O Baraunas confirmado com Érico, Joshua, Eri, Velton, Cláudio Baiano, Batata, Marquinhos Bahia, Léo Bala, Murilo, Robert, Luiz Felipe e Marcelo Sabino. Esta é a sequência dos 11 jogadores do técnico Agnaldo Fidelis. Um jogão de bola nesta tarde aqui em Ponta Negra no Frasquerão. Está aí muitas crianças entrando já com o time do ABC. Júnior Xavier, uma partida dificílima para o Leão. O Baraunas desfalcado diante do ABC, querendo mostrar serviço para a sua torcida. O Baraunas vem de uma reação no seu último jogo, pretende dar continuidade, mas um jogo muito difícil. Pega o ABC em casa, querendo também se recuperar de uma derrota no jogo passado, onde lhe dá a condição da disputa do turno. Então o ABC com certeza muito ofensivo. E o Baraunas pena com um desfalque de três peças. Provavelmente a quarta, porque o Vitor era o jogador reserva, que estava fazendo parte da onzena. Então quatro jogadores importantíssimos. Além do Vitor, o Nildo, também o Borracha. Jogadores que, sem sombra de dúvida, é uma dificuldade muito grande para a equipe do Baraunas. E o Márcio, lateral esquerdo, o jogador de destaque da equipe. Então vamos esperar que o Baraunas possa superar nessa partida, porque não existe uma outra possibilidade. Questões técnicas, o Baraunas não vem tão bem e a gente espera que ele possa superar mais uma vez diante da equipe do ABC. Com certeza, está aí o Leão da 12 entrando em campo, trazendo aí toda a paixão, a muda torcida e a luta desses jogadores guerreiros buscando um futuro melhor para o segundo semestre aí, porque o jogo de hoje é decisivo. Se ainda quiser lutar por algo no segundo semestre, é importante que o Baraunas vença essa partida. Uma partida dificílima aqui em pleno frasqueirão em Natal. A torcida realmente não veio e o Baraunas tenta surpreender o Alvinegro. E a bola rola! Como diz o Enio Ticiano, está rolando o torcida moçoroense. O Baraunas dá a saída e lá vai o Luiz Felipe abrindo jogada com o Marquinhos Bahia. O Baraunas, se eu não me engano, não conseguiu repetir uma formação em todo o campeonato. Você não está enganado, é verdade. A prova é que, vamos aqui, jogadores que vinham com a constância maior era o Romário. O Romário acabou adoecendo e de lá para cá esse jogador não joga. Aí o Robert começou a jogar, que não vinha jogando. Quer dizer, entrou o Erivelta agora nessa partida, uma peça também que não apareceu ao longo da competição. Então isso aí mostra, talvez, a irregularidade maior da equipe do Baraunas. E o Nando quase, quase marcou ali no cruzamento. E lá vai o ABC, lá vai o mais querido. Bola enfiada para o Nando no meio da zaga. Ele recebeu, parou. Está calmo, esperando alguém. Será que ele vai bater? Olhou, bateu, guardou. Queimou o filme do Leão aqui no Frasqueirão. Nando. Nando, o artilheiro alvinegro. Ele que vive um drama pessoal, né? Perdeu o pai um dia antes e aí veio para o jogo. Não se esquivou, não pediu para ele sair do time. Jogou e já fez o primeiro, Xavier. É um jogador de qualidade. Você vê que ele pega a bola e espera para ver se chega algum companheiro. Olha o lance novamente. E o Nando bateu longe. É, ele esperou para ver se chegava algum companheiro. Chegaram todos marcados e tranquilamente ele joga do lado. Bateu no lado esquerdo, superior do goleiro Eric com a bola em defensão. Gol de quem sabe fazer. Pressão alvinegra. Lá vai o ABC. E o Jones Carioca pela direita vai mandar na área. A bola sobrou. É o Echeverria que estava ali, escorou. O ABC está pedindo o que aí? O toque? Não, tirou ali tranquilamente o Erivelton. É, amigo. É pressão. Olha o Jones de novo. O Jones Carioca vai tocar para quem bateu direto. Érico! Érico, que defesaça. Uma paulada do Jones Carioca ali. Olha a sobra. O Jones Carioca no escanteio. Pressão do alvinegro. 15 minutos e não para o bombardeio do time do ABC para cima do Baraonas. Lá vai o ABC de novo. Alex Juan mandando na área. Buscando o Nando. Ela passou para fora. Que pressão, Xavier! É, esse aí é cabeçador nato. Você olha, ele vem à frente, antecipa, olha, cabecea a bola. Agora um detalhe. O Baraona se contenta e limita-se apenas no toque de bola ali, né? Sem nenhuma preocupação ofensiva. E quando perde, o ABC é quem contra-ataque. O Baraona joga fora o que poderia fazer. O ABC é quem faz essa jogada. Já perdeu de novo o tabelou. O Jones chegou travando o Claudio Baiano. Numa bola perdida no ataque ali. O Marquinhos Bahia tentava. O Robert deu uma paulada. Acabou perdendo a jogada. E aí o Jones Carioca foi travado pelo Claudio Baiano. Olha o Alex Juan. Meteu um balaço. Ela passou tirando tinta do poste esquerdo do Érico. O Érico hoje vai suar, hein, Júnior? É, já deve estar suado, né? Pelo que já aconteceu, que ele já trabalhou nessa partida. Agora, com certeza, pode se preparar porque o trabalho dele vai ser bem maior. A tendência é o ABC partir para cima porque 1x0 o ABC não vai estar satisfeito com esse placar. Pois é, o Baraonas não consegue trocar passes, não consegue chegar no ataque. Enquanto isso, o ABC vai tentando. Olha o Lúcio Flávio, experiente. Abriu para o Erivelton. Pelo lado direito, mandou na área. Que errada feia ali do Erivelton. Rapaz, quase, quase mandou contra o patrimônio. O Érico rezou. Rezou e rezou forte. Escanteio, é Tcheverria. Mandou na área. Quem virou ali, bonito, Márcio Passos. Encontrou o Érico. Futebol com muito mais emoção. É aqui no Canal 10. Olha o ABC de novo. Recuperou fácil do Baraonas. O Baraonas não consegue chegar. Que bola metida para o Nando. É aqui pela esquerda. É ele e Erivelton. Ele e Erivelton. A bola volta ali com o Alex Juan, lateral esquerdo do ABC. Chamou para dançar o Joshua. Já passou. Bateu. Fraquinho. Futebol com mais emoção. É aqui no Canal 10 da TCM. Finalzinho do primeiro tempo e só dá ABC. Que virada de jogo do Lúcio Flávio. Encontrou o Erivelton. Mandou na área. E aí, Erivelton. E aí, Erivelton. O Paraguai cabeceou ali sozinho. O Erivelton tirou. Foi o corpo. Mas o Erivelton estava atento e evitou o pior. A pressão é grande. Lá vai o ABC de novo. Bola na área. É metida pelo Naldinho. O Erivelton mandou para escanteio. 45 e pressão de todo lado. O Xavier. O Barauna está no lucro aí com esse 1x0, hein? É, 1x0. O ABC não está nem com essa força toda para chegar ao gol. Só administrou. Mas com certeza o segundo tempo vai buscar o seu segundo gol no início. Para que possa dar tranquilidade e sim, quem sabe, buscar mais. Beleza! Futebol com muito mais emoção é aqui no Canal 10.